Motorista perde o controle direcional do veículo e destrói calçada no bairro Jatobá. As câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que um motorista de uma blazer de cor preta perdeu o controle direcional e chocou contra uma calçada no bairro Jatobá, aqui em Januária. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. O motorista e um passageiro, que a princípio não sofreram ferimentos, abandonaram o veículo e fugiram do local. A blazer foi apreendida e removida para o pátio credenciado do Detran. Os proprietários do imóvel onde a calçada foi danificada foram orientados sobre as providências que eles devem tomar para reaver o prejuízo. Os proprietários do imóvel onde a calçada foi danificada foram orientados sobre as providências que eles devem tomar 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 as providências.